Tá baixinho, a gente não vai gritar, né? Não, a gente vai falar no músculo, eu sou baixinho. É, a gente é menina. Ei, nossa, gostei muito do som delas. Nossa, que som irado. Caraca. Bro. Elas são muito, se eu estiver vendo de algum cara, a gente fala, nossa, eles são boa pinta, né? São boa pinta. Nossa, que boa pinta, cara. Esse foi de menina. Nossa, que gata. Nossa, olha. 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 Caramba. Meu irmão. Meu irmão. Minha irmã, né? Que meu irmão, foda-se. Não gosto de homem. Qual é? Minha irmã. Ei, tá, tá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho pra receber todas as notificações. Hoje eu vou mostrar para o Joe, pela primeira vez, Baby Monster. Baby Monster tem toda uma história muito polêmica que elas vieram, né? De um reality show, onde tinham sete meninas competindo o final desse programa. E seriam cinco pessoas. Só que as sete são extremamente talentosas. E pegaram as sete. E pegaram as sete. Aconteceu isso com quem? Em algum reality show aconteceu de juntar um grupo também? Nine United. Nine United era 12 ou 11 e foi 14 no final, não lembro os nomes. 50 Harmony, não? Não, foi sempre as cinco. Eu acho que deve ter acontecido em outros lugares também, alguma outra coisa. Mas no K-pop eu acho que também já aconteceu em outros momentos. Só que atualmente aconteceu com elas e o polêmico é porque a melhor vocalista, a melhor menina, não a melhor vocalista, mas a mais completa, sabe, de tudo, ela foi afastada na hora do debut. E elas debutaram apenas como seis. E por que ela foi afastada? Motivo de saúde. É mentira! Sempre que acontece isso, esquece, não volta. É sempre alguma polêmica, alguma coisa, alguma treta. E tipo, na indústria do K-pop, tudo que envolve polêmica, essas coisas, eles tentam abafar. Entendi. Só que daí, recentemente, elas lançaram um vídeo. Se vocês quiserem que eu mostre pra ele, comentem aí que eu mostro pro Joe, já tem meu react. E elas lançaram esse primeiro vídeo, né, só com as seis, todo mundo ficou arrasado, com o comunicado e tudo mais. E assim, a comoção que aconteceu na internet foi horrorosa. Elas estão dando a gente, ó. Sim, e o tanto de gente revoltada porque a Riúna não tinha entrado. Atualmente eles lançaram uma nota de que ela vai voltar. Então ela vai participar do grupo, só que nesse videoclipe, ela ainda não tinha voltado pras gravações. No álbum, as duas músicas que foram lançadas vai ter a voz dela. Só que no momento você vai conhecer seis, você vai ver que elas são muito talentosas e daí você consegue, daí você imagina uma pessoa que ainda é maior pica. Então eu tô muito ansioso pra, tipo, mostrar com ela quando ela vai entrar. É, exatamente. Então hoje nós vamos reagir à nova música delas que se chama Stuck in the Middle. Já fiquei sabendo que é uma música bem lentinha, uma música mais triste, mais bad vibes. Não sei se a letra é bad vibes, mas ela é mais melancólica, mais melódica. Falaram que a gente conseguirá analisar muito vocal. Agora não sei se é o vocal individual de cada um, se é com harmonia, com vozes, enfim. Seis deve ser bastante coisa pra mim. É, se explorar o vocal de cada um um pouquinho e ainda tiver umas harmonias. Se tiver harmonia pra mim vai ser tudo. Se for só os vocais individuais, beleza. A gente vai conhecer um pouquinho mais as vozes. A gente admira, exato. Mas quando tem divisão de voz, pra quem vem do coral como a gente, né, a gente gosta bastante. Isso é uma referência? Ou não, posso estar falando muita coisa. Você já leu o Pequeno Príncipe? Não, nunca li. É bem legal, é bem isso aí. É? Tipo assim, ele num mundo pequeno. Ela está presa no meio. Já teve um, não sei como vai estar na letra, né, mas já teve um vídeo do Blackpink. Que a Rose aí está em cima de um mundo. Mas aí é uma proposta ali do vídeo. Não sei como vai estar aqui. Os nomes ainda não sei de todas, tá? Eu realmente sou péssimo pra decorar. Mas não ia falar, não, essa é fulana, essa é fulana. Mas não vou falar, que eu estou com medo de falar besteira. Se os nomes todos, só não sei colocar na cara, sabe? Mas essa é a Chiquita, essa é o meu moitinho. Essa aí. É, essa é a Chiquita. Nossa, que lindo. Vídeo. E essa é a Farhita. Chiquita e Farhita. As duas são do mesmo lugar, também é maravilhosa. A minha voz preferida não é de nenhuma das duas, mas a minha preferida de pessoa é a das seis e a Chiquita. A gente tem que saber quem é que está fazendo isso, no fundo. É, então. Quem será? Ah, ali no... Tá tendo... Beleza, vamos falar de análise vocal aqui um pouquinho. O que está acontecendo? Nesse trecho... O... Tá em três vozes, pode ser qualquer uma das meninas que gravaram, pode ser a mesma que gravou e fez todas as vozes, mas não sei, não consegui identificar pelo U. Mas tá incrível. Tá lindo, a harmonia desse U tá perfeito, três vozes pelo que eu reparei. E daí ainda acontece, na metade da frase dela, essa é a Asa. Quê? Acontece um dueto, no meio da estrofe dela em diante, acontece um dueto fora do beck em boca. Vou te mostrar pra vocês escutarem. Volto. Ouvi. Então, a primeira voz dela... E o dueto é um contra-alto, é grave. Então, primeira voz... Contra-alto, que já perdi o tom, enfim. Mas acontece esse dueto que pra mim já começa maravilhoso, porque... Abriram vozes num beck em vocal e ainda teve um dueto. E os duetos elas costumam fazer ao vivo, isso que eu acho massa. Existem grupos que, tipo, na hora que vai cantar, só foca no solo. No solo, canta a partir do solo e o vocal fica no beck em boca. E por ser um grupo grande, elas conseguem fazer o beck em, o dueto e tudo. Sim, seria pra fazer. Tenho certeza que numa performance ao vivo, a não ser que por aqui a proposta está bem minimalista, bem íntima, eu acho que talvez elas dublariam. A parte do beck em boca deve estar no beck, só tipo de apoio. Mas normalmente eles não dublariam. Eles fingem que não tá acontecendo nada. Fingem que nem tá acontecendo nada. E o foco é de quem tá solando. E eu acho um porre, né? Porque se tá acontecendo um monte de vocal que elas gravaram, elas pediam pelo menos dublar. Finge que... Sabe? Mas enfim. Ai que lindo. E o agudinho só. Ah! Nossa! 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 Você viu o... I don't ever wanna come down from... Come down! Aí que acontece a mesma coisa. Tá o vocal acontecendo, os trios e o dueto no meio da estrofe dela, entra um dueto que faz esse... Que é a coisa mais linda. Eu ouso dizer que foi a... Rami? Rami? Rami. Nossa! Esse acorde aqui... Come down from your world. Essa é a Rami, 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 Rami. Ela tinha outro nome, agora eles tão fazendo a gente engolir Rami. Que linda! E a voz dela... Ela é a Ariana Grande do grupo. Ela é o... Em termos de vocal, pra mim, ela é o maior... A extensão. A extensão vocal, enfim. Eu adoro isso. O eco, né? O ecozinho. Uh! Quantas vozes! Ai, que lindo! Ela é a asa, não é? Não fico vendo o vídeo. Porque eu não sei de que eu vou reagir, de que eu não vou reagir, de que eu vou trazer pro canal. Então eu evito. Mas já era pra eu saber. É porque, tipo, realmente... Gente... Minha cabeça já tá ruim. E eu não tenho tempo de, tipo, ficar focado. Eu só tenho tempo pra essas coisas quando eu paro pra gravar. Então... Mas eu adoro. Eu sou apaixonado por todos os times. Você viu que até agora todos os times são impecáveis? Não, as meninas... Maravilhosas, né? É. Maravilhosa. Não tem como, né? Não tem. Não tem como. Tem como. E ali, tipo... Elas estão na faixa de 14 anos, 15, 16. É sério? É. Elas começaram bem novinhas. Elas já devem estar, tipo... Não sei se já passou um ano, né? Desde que debutaram. No máximo, dos 14 aos 18, aí. Você viu que o timbre dela é um pouquinho mais infantilizado? E o... O beck, no fundo, tá mais grave agora, né? É, sim. Eles focaram em harmonias graves. Eu adorei. Eu adorei. Isso é a voz da Rami. Certeza. Rami. Do Rami. Não sei. Que ela faz... Masculina. 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 Tonalidade. Masculina. Confortável pra homem. Que a gente consegue... Tranquilo. Nossa, que lindo. Ah, vai entrar uma bateriazinha. You're the one that I want. Você viu? You're the one that I want. You're the one that I want. Eu não tô falando nem do vídeo, gente. Porque tem tanta coisa no vocal, mas o vídeo tá... O vídeo tá impecável. Não. Que coisa linda. Figurino, cenário... Tudo, 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 tudo. Os efeitos. É. Jogo de lustre. Não tem nenhum defeito. Óbvio. Não tem como colocar... Quando a gente coloca defeito em um K-pop, é porque a gente quer ser muito babaca. A gente quer ser muito... A gente quer... Ai, a gente sabe com certeza fazer algo muito melhor, né? Ah, não. Esse figurino aí falhou. Não, gente. Não deu certo. Achei que não casou. Tá todo mundo de branco. Aquela mundo de acessório preto. Coisa que a gente já falou da Mamamoo, mas enfim. É que o Mamamoo é... A gente tem... A gente tem... Propriedade pra... Porque, né? A gente Mamamoo. A gente Mamamoo. Mas enfim. Esse colar muito agressivo pra roupa toda... É, não combinou com os negócios do cabelo e os brilhos que voam, né? Que voam. Não, não deu. Não, não deu. Ai, que delícia esse palco. Ai, esse reverb. Mas uma observação nossa também. A gente fala mais do vídeo do figurino quando a gente não consegue... Tirar tanta coisa da música. É, exato. Quando a música entrega menos. Essa música, ela tá entregando muita coisa. É vocal do começo ao fim. Você vê que é um piano. É um arranjo minimalista. É. É um piano. Agora vai entrar uma bateria. Depois de quase dois minutos de música. Entende? Então, é a voz. Isso aqui é a voz. This is the voice, sabe? This is the voice. This is the voice. This is the voice. This is the voice. Adoro isso. Ai, que linda. Rapzinho? E ela é rapper. Ela é focada no rap. Ah, é? Então, daí você vê... Só que mesmo assim, todas que ainda fazem rap ainda cantam. Entende? Tem duas happy rappers, sabe? E você viu que eles jogaram o mais falado. E eu escutando a música, se eu entrasse em um rap, eu iria falar na hora que vai quebrar. Vai quebrar. Totalmente a vibe da música. Não precisava de um rap, mas esse... Não quebrou. Esse ficou. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, que vídeo lindo. Ai. Ai, Chiquieta. Nossa. Nossa, cara. Caramba. Caramba. Você viu que foi referência da nova introdução do canal, né? Que eu vou selecionar. É, é verdade, filho. Elas assistem o canal. E ficaram referentes. É. Cadê? Isso aqui tá muito frozen. Isso que eu ia falar. Isso daí... A parte que ela vai... Elas jogam. Olha esse piano. Eu posso fazer uma observação. Eu... O clipe todo está 100% genuíno. Uhum. Só que agora ela subiu na escada, ela deu uma sensualizada. Você achou? Você não achou? Deixa eu ver, eu não reparei. Esse lugarzinho dela final. Olha lá. Volta, volta. Ela sensualizou legal. Sério? Eu acho que elas são muito sensuais. Vamos lembrar que elas são crianças, mesmo não parecendo. Só que, tipo assim, é o trabalho delas. Elas têm que passar a persona do projeto. Do projeto. Da proposta do grupo. Não sei, eu tô vendo muito angelical. Eu não vi sensual. Tá 100% genuíno. Eu vi sensual, eu não vi sexy. Não, sensual. É, sensual. Sensual eu vejo. O jeito de andar, a forma com que ela tá... É. Total. Bem sensual. E a pescadinha, sabe? Não, e olha bem aqui, né? Sim. E sabe o que faz, filho. Ah, gente. Elas são... Elas cresceram pra isso. Foram treinando anos, anos, anos. Até conseguirem o debut. Igual nós, né, amigo? A gente treina muito pra isso. Sim, pra chegar aqui. Pra chegar aqui. E passar pra vocês. Ela podia entregar um acudo. Ela tem tanto. Ó, mano. Com mudança de tom, a gente muda de tom, sobe o tom. Acho que se tiver... K-pop não tem muito isso de mudar o tom pra causar impacto, sabe? Eles mudam o tom porque eles são loucos. Eles fazem o que eles querem com a estrutura musical. Mas aqui foi realmente pra trazer uma diferença, já que a bateria já acabou. Será que a bateria... Foi só aquilo. No rap. É. Então a mudança de tom vai trazer mais dinâmica pro final. E com o agudo da Farita, que não... Óbvio, ela é muito boa. Fiquei surpreso de não ser a Humming Hemi. E foi ali. Amei que foi a Farita. Fiquei surpreso de não ser a Humming Hemi. Ah, quem que fez? Humming Hemi. Foi a... A Humming? Não dá pra ver quem tá... Não dá pra ver. É, ali só... Ai, aquela ficou a cara da Jisuke. Que lindo. Gente, que vídeo... Nossa, eu tô toda cagada. Muito bom. Uma vibe Disney. Uhum. Total. Cara... Não palavras. Não, é... Acho que a gente falou muito. Não tem nem muito mais o que falar. Mas... Teve uma coisa que eles comentaram. A gente trouxe até pipoca pra comer. E a gente nem... A gente nem tá comendo. Conseguiu nem focar. Nem lembrei da pipoca. A YG, que é a gravadora, né? A empresa por trás delas. É a empresa do Blackpink. Então eles... Eles não lançam muitos grupos. Mas quando lançam... Tem um puta trabalho por trás, né? É um puta investimento. Exato. E não é toa que elas já bateram 22 milhões de visualizações e saíram antes de ontem. Sei lá. O vídeo. Né? Então... Em dois dias. Em dois dias. Uma música bad. Que não tem o mesmo impacto de tipo um... How you like that? Entende? Então tipo, foi uma proposta diferente. E eles falaram. Vai ser totalmente diferente de tudo que vocês já viram. E foi. E foi. E foi. Porque é uma ou outra música que eles colocam no Blackpink com essa pegada. Só que o Blackpink é feito de... Na maior parte. Duas vocalistas e duas rappers. Mesmo todas conseguindo cantar. Aqui tem muita vocalista. Então dá pra brincar muito com o vocal. Então... Eles falaram. Vai ser uma coisa totalmente diferente. Como que eles vão fazer uma coisa diferente? Vai ser um regga-tom? Um bagulho assim? Não. Foi uma música triste. Triste. E quando rola uma música mais bad vibes, não tem vídeo. Eles não lançam vídeo. Tá no álbum, sabe? Mas lançaram um vídeozão. Top. Mas lançaram um vídeozão com qualidade top. Bem Elsa Frozen. Let it go. E... Meu amigo apertou. Amei. O que aconteceu? Pezão, né? Amei. E... E é isso. Amei. Espero que vocês tenham gostado do react. A gente fez muita pausa. Enfim. Quer ver o vídeo sem pausa? Vai existir o canal d'avos. Ah, tô sem passar. Então, vocês que lutem. Vamos lá, então, gente. Vamos falar de hipoterapia? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui. E peça aí, se vocês querem que eu mostre. Better up pro Jonah. Eu quero ver. E vai ser legal mostrar. Porque daí é a pegada mais popzinha delas. E acho que você vai gostar também. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Como é difícil seria?